Música Eu acho não só importante como essencial a participação de nossos servidores nessa primeira assembleia de defesa que é a assembleia da construção de lutas Eu acho que hoje esperamos ter um bom dia nesse debate no final desse debate a gente consiga estar bem esclarecido daquilo que a gente realmente quer e vai poder conseguir com o apoio de todos vocês Após uma análise das contas, verificamos que estão todas corretas e nenhuma individualidade foi encontrada Porque o nosso salário é defasado e nós temos que lutar juntos pelo plano de cargo, pelos 50 horas, pelo plano de esporte, o plano de dinheiro Então eu acho importante a participação de todos Nós saímos de Veltra há 8 horas de viagem, mas estamos aqui, estamos empenhados em algo que a luta só se faz em conjunto Nos últimos 30 anos na política de corretiva, os casas têm expertise em vender o Estado, em barganhar o Estado O único caminho que existe aqui seria realmente a organização social, não tem outra forma que não seja essa Em processo de votação, quem apoia a proposta? Número 1 de 13,5% Mais os 16 itens de falta levando de crachá Eu sou aquele profissional para aquele tipo de trabalho E eu quero ser valorizada, qualquer ser humano quer ser valorizado Então eu quero saber o que eu tenho direito Saímos daqui, todo mundo constrói o ato do dia 26 de março Se hoje aqui tem 300 e poucas pessoas no ato, vamos triplicar, quadruplicar esse número E daí todo mundo a gente avalia qual é o próximo passo O servidor incomoda muita gente E os servidores incomodam muito mais O servidor incomoda muita gente E os servidores incomodam, incomodam muito mais ora,words, quadruplicar esse número Boa plant Old Demom E aí Boa planta E aí Boa planta Boa planta